Vem cá, tem um homem que está desaparecido e a família está procurando por ele aqui em Maringá e você pode ajudar a encontrá-lo. A imagem está aí, ele está desaparecido, se chama Carlito. J. Júnior vai trazer mais informações para que a gente possa ajudar essa família, já que ele sumiu há pelo menos 90 dias. Há pelo menos três meses, essa mulher está vivendo uma verdadeira peregrinação. Eu estou, Deus, cedo aqui em Maringá. Eu saí de casa cedo, já fui lá na praça Napoleão Moreira, já fui na praça lá embaixo das Pernambucanas, já fui na Raposo Tavares, já fui lá para baixo da catedral, não encontro lugar nenhum. Às vezes eu vejo esses moradores de rua, na rua eu paro, fico aí indo para ver se é ele, coração de mãe, né? A procura dela é pelo filho, Cristiano dos Santos de Souza, de 33 anos, que está desaparecido há mais de 90 dias. Cristiano é morador de Maringá, formado em técnico de enfermagem, inclusive estava empregado quando sumiu e não deu mais notícias à família. Separado, é pai de duas crianças ainda pequenas. Segundo a mãe, ele é dependente químico e estava em processo de recuperação. Cai, né, nas drogas. Sempre ele recai. Ele firma, assim, seis meses, um ano, depois ele volta de novo. E é um menino bom? É bom. Não responde pra mim, nada. Se eu for errado, aí eu falo, ele fica quieto, não responde, ele chora até, fala que eu estou errado, que não vai fazer mais, depois ele volta de novo. A mãe já registrou um boletim de ocorrência e a polícia vai iniciar uma investigação. Tá aí, J. Júlio, trazendo as informações desse caso e tem mais uma pessoa desaparecida e que a enorme audiência do Balanço Geral da RIC TV pode ajudar a encontrá-la. Esse caso aconteceu em Bandeirantes, a família suspeita que ele esteja aqui na nossa região e você vai ver a imagem, o Carlos Antônio Ferreira. Ele tem 68 anos, teria problemas neurológicos. Não, pera aí, só um pouquinho que a gente mostrou um ali, agora é o outro. Só pra que não confunda um ali, tá bom? Agora sim, ali ó, esse homem, ele tem problemas neurológicos, ele está há 21 dias desaparecido. 21 dias desaparecido. O outro que a gente está mostrando é o Carlito, que mora no Paraíso de Bandeirantes, lá que tinha falado naquela hora, agora está correto, tá certo? Agora a imagem está correta ali. Vamos lá só, pra que a gente possa trazer a informação, pra que você não fique em dúvida. Um caso foi o primeiro que o J. Júnior mostrou, e agora você vê a imagem que a família procura por esse homem, ele que sumiu em Bandeirantes. A família suspeita que ele esteja aqui na nossa região. Telefone 98487-5637. 98487-5637. O código diário é 43. 98487-5637. 98487-5937. Peace.